Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Toyota Hilux que ganha a versão com cast, com visual exclusivo lá na Argentina e se tem atualização na Argentina a gente traz aqui porque é um aprovável lançamento aqui para o Brasil, tá? Mas antes de comentar tudo sobre o que a gente consegue observar aí dessa nova versão da Hilux eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de trazer vídeos assim bem informativos todos os dias aqui para vocês, então deixa aquela força Mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal Realmente é muito importante aqui para a gente, tá? Então eu estou pegando a notícia da motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora! A novidade toma como base a configuração SRX e acrescenta elementos próprio aí de design, tá? Vamos lá! Antecipado pela motor1, onde eu estou pegando a notícia, em meados de outubro o lançamento da versão com cast para a Hilux aí acaba de se tornar realmente realidade lá na Argentina Por lá a Toyota anuncia nesta quinta-feira, tá? Dia 10 a chegada da novidade ao mercado e foca no design diferencial aí, né? O seu design que agrega uma série de elementos únicos na comparação com as demais variantes Será uma versão permanente aí do catálogo e descrita pela marca como projetada para a aventura A Hilux com cast já é vendida em alguns países na Ásia e chega agora na América do Sul com a mesma receita estética Por fora, né, a roda aí de 18 polegadas com desenho exclusivo calçadas aí com pneu 265-60, aro 18 faróis com máscara negra, para-choque frontal com um formato próprio aplique-se, né, plásticos aí nas lanternas e tags do logotipo da versão Também temos a versão também oferece aí de série divisor de carga para melhor acomodação de objetos aí na caçamba Já no portfólio, a Hilux com cast toma aí como base a versão SRX e fica posicionada abaixo da Hilux GR Sport, né, que é mais aventureira e poderosa também da linha Sobre o capô, a marca apresenta aí o conhecido motor 2.8 2 turbo turbo diesel de potência de 204 cavalos e um torque de 42,8 kg sem mudanças em comparação com as demais O câmbio é sempre do tipo automático de 6 marchas com tração 4x4 A versão GR Sport, né, vale lembrar que é a topo de linha, dispõe aí de 224 cavalos e ajustes de suspensão o que não é o caso da Conquestra, vamos dizer que ela é uma esportivada, né que aposta aí somente no design realmente diferenciado Outras picapes equipadas com traje aventureiro são as principais alvos aí da Toyota especialmente a Chevrolet S10 Z71, temos a Ford Ranger FX4 e a Nissan Frontier ATEC Na Argentina há ainda concorrentes como o Renault Alaskan Oldsider e a Volkswagen Amarok Black Style A produção é concentrada aí na fábrica de Zarate, Zarate, não sei pronunciar, perdão, tá que é província aí de Buenos Aires, tá O preço sugerido é de 12.914.000 pesos o que, para o nosso mercado, é o equivalente a 413.000 Realmente lá carro não é barato, tá isso numa conversão direta O lançamento, por enquanto, é exclusivo lá na Argentina mas o Brasil como o maior mercado da região não deve demorar muito para também ter essa nova versão oferecida por aqui Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui deixe o seu like, se inscreva no canal valeu, falou e até até mais, valeu!